A hemostasia busca manter os processos normais de coagulação, ativando uma cascata de substâncias e fatores que buscam controlar ou evitar um sangramento. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o coagulograma, que é o conjunto de exames de sangue que apresenta a coagulação da pessoa. Como está ocorrendo, como ela está na sua funcionalidade. Então, se esse vídeo te interessou, aguarda a vinheta, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, oi, gente. Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui no canal. É sempre bom estarmos conversando sobre diversos assuntos da saúde. E hoje, eu resolvi abordar o coagulograma, esses exames de coagulação que envolvem o TP, o KTTP, tempo de coagulação, que é o TC, o tempo de sangramento, que é o TS. Porque, normalmente, esses exames são encontrados tanto em rotina quanto na solicitação de exames pré-cirúrgicos. E algumas pessoas não entendem direito para que eles servem. Então, vou trazer aqui para vocês a importância deles. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. E, antes de mais nada, eu já gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever. A sua inscrição aqui é muito importante. Junte-se a nós aqui, nesse canal, nessa comunidade que nós estamos criando. Inicialmente, vamos entender o que são os fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, eles são proteínas inativadas, produzidas no fígado, que se ativam conforme for necessário para desempenhar essa função, as suas funções na coagulação. Eu gosto muito de frisar a importância do fígado, porque o fígado, ele também está à mercê dos nossos hábitos, principalmente com a alimentação e a bebida, né? O fígado sofre com a ingestão de álcool, o fígado sofre com a ingestão de gordura. O normal, sim, nós precisamos ingerir gorduras, eventualmente, né? Podemos ingerir álcool, sim, mas o excesso sobrecarrega esse órgão, e esse órgão tem funções muito importantes no nosso organismo. Então, eu sempre gosto de deixar claro isso. E, claro, a coagulação também tem, então, a produção desses fatores no próprio fígado. E a hemostasia, ela envolve tanto fatores pró-coagulantes, então, que vão induzir a coagulação, como também fatores anticoagulantes, né? Que vão inibir a coagulação. Por que isso acontece? Porque nós temos que ter um equilíbrio. Se tiver apenas fatores pró-coagulantes, ou na sua maioria, o sangue coagularia nos nossos próprios vasos, e aí formaria trombos, então, não seria bom para a nossa saúde. E, se tivesse mais porcentagem de anticoagulantes, o sangue não coagularia, então, qualquer ferimento, qualquer abertura de algum vaso, ocasionaria o extravasamento de uma maior quantidade de sangue, que poderia ser fatal também para o organismo. Então, a hemostasia, ela existe para fazer esse equilíbrio. Ah, tem algum vaso rompido? Está extravasando o sangue? Aumenta pró-coagulantes, né? Para ir lá naquela região especificamente, ativar outras células, né? Para ir lá para fazer a manutenção daquele local. Então, a hemostasia, ela tem que ter esse equilíbrio, né? É como uma balança. E quais são os exames que verificam a nossa coagulação? Então, primeiro, nós temos o TP, que é o tempo de protrombina. Nós temos o KTTP, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Temos o TC, que é o tempo de coagulação. O tempo de sangramento. E também pode ser solicitado as plaquetas, né? Nós sabemos que as plaquetas vão ajudar a formar os coágulos, né? Para bloquear possíveis aberturas nos vasos que ocasionam esse sangramento. Então, elas também são bem importantes. De uma forma resumida, o que vocês precisam saber? Embora isso pareça a análise da mesma coisa, não são, tá? Por exemplo, o TP, que é o tempo de protrombina, ele vai analisar a via extrínseca da coagulação. Os fatores que estão envolvidos na via extrínseca. E o KTTP, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, vai avaliar a função dos fatores de coagulação da via intrínseca. Essa via extrínseca e via intrínseca, elas possuem fatores diferentes, mas que, num ponto determinado, culminam na coagulação final. Que é para isso que ela serve, né? Mas, claro, quando nós temos algum problema, determinado fator pode ser ele único, tá? Pode ser um único problema em um único fator, dentre vários que existem, a pessoa já vai notar diferença na coagulação. Então, todos os fatores são importantes. Por isso que existem exames diferentes para avaliar fatores diferentes. Essa via intrínseca, essa via extrínseca, eu vou abordar em um outro vídeo, com mais detalhes, porque elas envolvem outras nomenclaturas um pouco mais técnicas, mas também é bem bacana da gente conhecer. E aí, eu trouxe um vídeo aqui no canal, já faz um tempinho, falando sobre a vitamina K. E a vitamina K, eu comentei, que ela também faz parte da coagulação, né? Ela influencia na coagulação. Muitas vezes, nós temos diversos problemas sendo desenvolvidos no organismo, por falta de vitaminas. Porque a nossa alimentação, embora nós tenhamos diversos alimentos, né? Uma variedade maior de alimentos disponíveis. A maioria dos nossos alimentos, eles possuem químicos, João, né? Existem poucas coisas naturais. Então, a absorção de algumas vitaminas vai se tornando cada vez menor no nosso dia a dia. Mas nós precisamos delas. E algumas vezes, então, nós temos, por essa falta, por essa diminuição das concentrações de vitaminas e minerais, nós acabamos desenvolvendo certos problemas, né? E a coagulação é um deles. Nós podemos ter, sim, alguns interferentes, né? Algumas situações desenvolvidas que vão interferir na nossa coagulação, apenas pelo fato de não termos a quantidade de vitaminas e minerais necessários para formar aqueles fatores. Então, onde é que a vitamina K, ela entra nesse contexto? Lembrem que no início do vídeo eu falei que os fatores de coagulação, eles são formados, na sua maioria, de uma forma inativada, né? Uma forma inativa. Mas são formados lá no fígado. E eles começam a ser ativados à medida que o corpo vai precisando utilizá-los. Muito bem. A vitamina K entra nessa questão. A vitamina K, ela vai, lá no fígado, ser utilizada para a produção dos fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação. Lembrem que eu comentei também anteriormente que, muitas vezes, apenas um problema em um fator específico é o suficiente para gerar todo um problema na cascata de coagulação. Então, imaginem que a vitamina K está envolvida com a produção de 4 fatores. Isso é muita coisa, né? Uma pessoa que não consome, uma pessoa que tem problemas, deficiência de vitamina K, ela vai ter uma deficiência na produção desses 4 fatores que eu comentei anteriormente. Então, veja o risco maior desse paciente desenvolver algum problema de coagulação. Outro ponto importante e muito interessante de ser comentado é sobre o cálcio. O cálcio, ele também é importante para a coagulação. Por isso que, muitas vezes, existe uma associação na suplementação de algumas vitaminas e é associado o uso do cálcio juntamente com o uso da vitamina K, especificamente a K2. Porque a vitamina K2, ela vai conseguir fazer com que esse cálcio também seja direcionado para os locais que ele deve ser utilizado e, assim, ele não ficar acumulado, por exemplo, em regiões que ele não precisa, como as nossas artérias, né? Então, nós precisamos começar a entender que as vitaminas, elas também têm essa ligação entre si, né? Muitas vitaminas servem como transporte, elas atraem outras vitaminas para as regiões que necessitam daquelas vitaminas também. Então, isso é muito interessante. A solicitação do coagulograma, ele é normalmente solicitado para pacientes que vão passar por procedimentos cirúrgicos, mesmo com todas as técnicas e tecnologias que existem hoje, numa cirurgia há uma perda de sangue e isso é normal, todo mundo sabe. Então, o médico, ele vai solicitar para garantir que o paciente tenha uma boa coagulação ou caso não tenha e seja uma cirurgia extremamente necessária, ele consiga se preparar com bolsa de sangue e, possivelmente, até escolha uma outra técnica cirúrgica, né? Mesmo, pode acontecer, para que ocorra menor sangramento, né? Menor perda de sangue. Sempre pensando no melhor para o paciente. E quando o coagulograma, então, aparece alterado, ele indica o quê? Que há problemas nos fatores de coagulação, muitas vezes associado à deficiência de vitaminas e minerais. E também nós temos notado que tem se aumentado a solicitação de exames da família de coagulograma pós-pandemia, né? Então, a gente sabe que o bichinho, ele acabou também mexendo nessa parte do nosso organismo. Então, é sempre bom ficar atento. Se vocês notarem alguma situação diferente no seu corpo, marque um médico, procure um auxílio médico. Não fique esperando. A primeira avaliação é uma avaliação simples, que não demora, né? A coleta de sangue, ela é bem tranquila. Os resultados também costumam vir logo. E assim, você também consegue, se for o caso, né? Ter um diagnóstico rapidamente e já começar com tratamentos, se assim for necessário. Lembrando que a alteração do coagulograma, ela pode ser tanto para baixo, né? Diminuindo os resultados dos valores de referência ou aumentando, né? Em alguns casos, nós podemos notar resultados muito superiores aos resultados de referência. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ficado claro para vocês entenderem. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Não esqueça de curtir esse vídeo. Seu joinha é muito importante. Fiquem bem e até a próxima!